Música Na manhã desta quinta-feira o vice-governador José Paulo Cairoli esteve visitando a Expo Inter e concedeu também uma entrevista coletiva à imprensa. Ele falou sobre a Expo Inter e a expectativa para o setor do agronegócio. O que a gente tem falado muito claramente é que nós temos dois estados. É esse estado que está demonstrado aqui na Expo Inter com os produtores, com os mico, com os pequenos, com os médicos, com os grandes que fazem a geração de riqueza e renda e receita e emprego no estado do Rio Grande do Sul. É o exemplo vivo que está ocorrendo aqui com o meio de tanta turbulência política nacional. Nós vemos uma feira com mais público, com mais gente participando. Isso é extremamente importante. Música